Bem-vindo ao canal do Seus Lodos pessoal, olha o que esse pedreiro está fazendo, é um parente meu aqui que está fazendo muda a casa dele aqui e tem uma seta aí que eu quero compartilhar com vocês, a parte de calfino que ele está fazendo, então tem esse detalhe aqui que fica parecendo uns boros, uns buracos, se você passar só o calfino, ele vai rachar, entende? Para não acontecer isso, o macete é o seguinte, é misturar um pouco de cimento, como ele fez aqui agora, aí ele fica firminho e cobra aqueles buracos, pessoal o calfino não ia cobrir, e qual é a porcentagem? É três por um, então ele está fazendo esse pouquinho aqui como exemplo, né? Três partes de calfino e uma de cimento Isso, três partes de calfino e para uma de cimento É você que está reformando sua casa, então ele tem esse macete mesmo aí que eu estou passando para vocês aqui, olha Fica bem firminho, fica bem retinho, fica da hora, hein? Deixar ele concluir ali, olha E a parte que já foi feita, a parte de cima aqui, olha Então ali estava cheio de poros, né? Aqueles buracos, foi tudo coberto, mas com essa mistura de cimento Então é esse daí, olha, vai ficar super bacana mesmo Vou mostrar a parte que já está calfinada, que não precisou usar o cimento ali, olha Aí você tira o excesso, né? Ah, segundo ele aqui, tirava o excesso, né? Aí todos aqueles buracos lá já foram tampados, olha Agora vai tirando o excesso ali E tá resolvido Aí, se vocês gostaram da ideia Compartilhem Beleza, pessoal? Vou dando mais sequência aqui, olha Realmente é uma dica muito boa Se fosse só o calfino, não ia cobrir tudo mesmo, como eu disse, né? Iria rachar, né? E usando um pouco de cimento, resolvido o problema Então, vamos lá 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 Ó Ó